Olá pessoal, vamos falar de cultivo de plantas no banheiro? Trago algumas dicas para você, selecionei 20 plantas para você já se ligar aí qual você gostou e qual você compraria ou pretende comprar para o teu banheiro aí. Todas essas plantinhas, gente, selecionadas são as mini, sempre procura as mini, porque Daniel, porque plantas pequenininhas. Gente, uma dica espetacular que vai deixar a tua planta maravilhosamente bonita no banheiro é uma vez por semana, sempre que você tiver um tempinho, tira essa plantinha, molha ela lá fora, deixa ela tomar aquele solzinho da manhã, seja na janela, seja em qualquer canto, tomar aquele vento bacana. Quando você retornar com essa planta, ela vai com certeza ficar muito mais bonita, não deixa essa planta passar mês e mais mês dentro do banheiro. Então, essa é uma dica muito boa mesmo. Segunda, pessoal, sempre serve ela com um bom substrato, pouquinho de nada ali, já que é uma plantinha pequenininha, com certeza você vai ter sucesso no cultivo de plantas no banheiro. E aí, pessoal, qual dessas 20 plantas você cultivaria aí no teu banheiro? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder todos os comentários de vocês. Bom final de semana, até o próximo vídeo!